Boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Simone, do Ateliê Jurubeba. Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês um novo projeto que eu elaborei, que é essa necessaire feita na bordadeira. Claro que ela não é toda feita na bordadeira, ela tem uma costurinha lateral e uma caixinha de leite feita na máquina de costura, mas vocês vão gostar porque ela ficou maior. Só assim pra ela ficar maior quando o projeto é 13 por 18, que é a maioria das máquinas que nós temos, não é verdade? Então, gente, ela tem o quilte, ela coloca o zíper, o forro, que eu vou mostrar pra vocês, o forro, este fundo que é interiço, tudo na bordadeira, tá bom? Vocês vão gostar muito desse projeto, que essa necessaire ficou bastante espaçosa, cabe muita coisa. É uma mão na roda agora, né, pro dia dos professores, pra mandar de lembrancinha. Imagine essa necessaire cheia de bombons pra professora, ou essa necessaire cheia de lápis coloridos, canetas chiques, e mandar pra professora com o nomezinho dela aqui, hein? Não seria uma ótima? Então, vamos brincar com as cores, vamos brincar com as estampas, eu vou disponibilizar essa com quilte e também uma sem quilte, pra caso você queira colocar um desenho aqui, tá bom? Vamos então comigo assistir mais esse projetinho de sucesso? Ah, pessoal, não esquece, curte o vídeo, tá? Compartilha com as amigas bordadeiras, não guardo essa maravilha só pra você, não. Eu quero ver mais inscritos no canal e eu agradeço todo o carinho que eu tenho recebido. Vamos comigo, então, agora trabalhar? Então, agora eu vou mostrar pra vocês o material que eu vou utilizar pra gente poder fazer a nossa necessaire, tá bom? Nós vamos usar um zíper, eu compro de metro, mas você pode comprar outro e cortar as beiradinhas. Esse daqui tem 25 centímetros, nós vamos usar ele separado assim, ó. Tá vendo? Nós vamos usar as duas partes, uma de cada vez, então pode separar. Um cursor, que não vou mostrar aqui agora, porque eu esqueci de pegar. Um sintético, ou tecido, você que escolhe, mas eu acho que vai ficar mais bonito com o sintético. Esse daqui tem 12 por 25. A etiqueta, se vocês tiverem etiqueta do ateliê, a minha é essa. Feito com clichê, que eu já fiz uma aula ensinando, vou deixar o link aqui embaixo. Dois tecidos de forro, pode cortar um pouco maior, esse daqui eu cortei 25 por 18. É melhor cortar um pouquinho maior, sobrando a gente descarta mais tarde. O meu tecido principal vai ser esse aqui, de listrinhas. Olha que bonitinho, também cortei um pouco maior, esse daqui é 25 por 22 que eu cortei. E a estrutura, essas duas aqui, nylon dublado, vai ser pro corpo da necessaire. E essa daqui, menor, de 10 por 25, vai ser pro fundo da necessaire. Aí, eu já separei também aqui uma tirinha, pra poder fazer a alcinha. Tá dando pra ver? Fazer a alcinha da necessaire. E bastidor com entretela. Eu tô sem entretela rasgável, nesse projeto aqui eu prefiro não usar plástico, porque não tem como tirar o plástico depois. Então, eu coloquei essa entretela de tecido que eu tenho aqui em casa, ela não tem cola. Já preparei dois. Lembrando que a matriz é 13 por 18, pra atender a maioria das pessoas. A minha, meu bastidor é 14 por 20, mas eu vou usar a matriz 13 por 18, pra vocês verem como fica, qual o tamanho que fica, tá bom? Vou usar a linha rosa, rosa pink, pra vocês conseguirem visualizar. Vou usar essa, olha. Pra vocês conseguirem visualizar o quilte direitinho. Na bobina eu coloquei branca mesmo. Então, vamos começar. Eu já separei a matriz. O primeiro passo vai ser marcar onde eu vou prender o meu zíper. Então, eu abaixo o pé calcador e vamos começar. Nessa etapa ele tá marcando pra mim onde que eu tenho que colocar o meu zíper. Olha aqui. Tá dando pra ver? Essa é a marcação do limite do meu zíper. Como que eu vou fazer isso? Eu vou agora pegar o zíper com os dentinhos dele pra cima, olha. Tá vendo os dentinhos? Ele vai ficar pra cima. E nós vamos prender assim. No bastidor, deixando sobrar um pouco pra cada lado. Vamos prender com fita crepe. Eu uso muito fita crepe no meu trabalho, facilita demais. Fita crepe, fita dupla face, eu uso bastante. Não é só pra bordar, não. Todos os meus projetos eu uso as fitas. Eu acho mais fácil do que a cola de contato. É mais rápido. Então, eu prendi seguindo a linha, tá vendo? A linha aqui embaixo, a linha rosa. Agora, o que que vai acontecer? A bordadeira vai prender esse zíper pra mim. Então, eu vou pegar o zíper pra mim. Uma vez o zíper preso, eu posso retirar a fita crepe. Aqui, ó. Retirei. Cortar essa linhazinha que tá aqui. O próximo passo agora é prender o tecido. Então, o que que eu faço agora? Essa parte é muito importante. É onde a maioria se perde. Eu vou pegar o tecido e colocar, em vez de ser assim, ó. Eu quero o tecido assim, certo? Eu vou colocar ele assim. Rente ao meu zíper. Vou prender ele assim. E por cima, eu vou prender o nylon dublado. Entendeu? Olha, rente ao meu zíper, eu vou prender o meu tecido. Deixa eu prender aqui e já mostra. Olha, o zíper tá aqui e o tecido bem na beiradinha acompanhando ele. Agora, eu vou colocar o meu nylon dublado em cima do tecido. O tecido tá do lado avesso, olha. Esse é o lado correto, tá do lado avesso. Agora, o nylon dublado em cima do tecido. Tecido, nylon dublado. Mas tem mais uma coisa. Do lado avesso, a gente vai colocar o tecidinho de forno. Também rente. Rente aqui a última costura do zíper, tá vendo? Então, nós vamos pegar um dos tecidinhos de forro. A gente quer ele assim, nós vamos colocar de cabeça pra baixo também. Rente ao zíper. E vamos prender com fita crepe. Aqui, ó. De um lado, o forro. Do outro lado, o tecido. E depois, o nylon dublado. Aí, vamos voltar pra bordadeira. Tomando cuidado de nada embolar. Senão, ele vai ser costurado parte errada e a gente não quer isso. E vamos, agora, prender isso tudo. Ó, vamos conferir se não soltou ou não embolou nada. Agora, a bordadeira vai prender isso tudo pra mim. Vamos lá. Vamos lá. Olha só. Tudo preso. Vou tirar aqui do bastidor. Vou tirar as fitas crepes. Ó, essa daqui dá até pra aproveitar mais uma vez, porque não costurou em cima dela. Olha o lado forro também presinho, gente. Tá vendo? Prende de uma vez. Tem gente que faz essas peças e deixa sem forro. Porque não sabe o momento de colocar o forro. É na mesma hora. Tem que lembrar de colocar ele do lado avesso. Entendeu? Agora, o que é que a gente vai fazer? O forro vai continuar levantado. E nós vamos abaixar só a parte da frente. Porque agora nós vamos fazer uma costura aqui prendendo. Vamos prender embaixo e fazer o quilte. O forro não vai fazer parte desse processo. Então, agora nós vamos colocar assim, com o forro pra cima... O bastidor na bordadeira. Pega o forro e joga pra trás, assim, olha, pra ele não ser costurado. E você vai ajudar a sua bordadeira... Dando uma esticadinha aqui no tecido. Ele agora vai fazer o arremate aqui perto do zíper. E aí Música Eu vou fazer aqui embaixo pra mim, pra não ficar franzindo o tecido na hora do quilte. Gente, eu tô fazendo um quilte, mas se você quiser, você pode substituir com um desenho. Tem outros modelos de necessaire, que já coloca as duas partes do zíper de uma vez. Mas esse modelo que eu tô fazendo aqui, você vai ver que você consegue uma necessaire um pouco maior. Do que as tradicionais todas feitas na bordadeira. O último passo dela vai ser na máquina de costura. Mas é só uma costurinha reta de cada lado. E vamos fazer uma caixinha de leite pra dar profundidade. Tá acabando já de costurar a costura de segurança. E agora nós vamos começar o nosso quilte. Vamos lá. E agora nós vamos fazer uma caixinha. Música 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 Ok, quilte terminado. Olha pra vocês verem como ficou. Agora o que é que a gente vai fazer? Agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai prender aqui embaixo a continuação pra bolsinha ficar maior. É um detalhe que a gente vai colocar que dá pra fazer uma caixinha de leite. Vou colocar ele de novo aqui. Esse tecido eu cortei bem maior. Esse tecido eu cortei bem maior, mas não precisava ser tão grande. Eu gosto grande assim pra ficar fácil. Ficar fácil pra mim. Na hora de segurar aqui. Eu prefiro sobrando que faltando. Agora, o que é que vai acontecer? Pra prender a outra parte, olha. Eu vou colocar ela de cabeça pra baixo. Rente essa costurinha aqui de baixo, ó. Lembra dessa última costurinha que a gente fez pra prender o tecido? Nós vamos colocá-la aqui rente a essa costurinha. E vamos colocar também um nylon dublado pra dar um reforço e dar estrutura pra nossa bolsinha. Aqui, se você quiser prender com fita, pode prender, mas eu vou segurar porque tá bem pertinho da minha mão. E vou prender isso tudo. Olhem pra vocês verem. Prendeu tanto o nylon dublado quanto o sintético, tá vendo? Agora, a gente vai virar ele aqui pra baixo e a bordadeira vai arrematar aqui pra mim. Deixando ele encaixadinho. Eu vou arrematar aqui e deixo o forro ainda pra cima, tá, gente? O forro continua pra cima. Aqui agora tem bastante camada, então nós vamos ajudar a bordadeira. Pra prender isso tudo aqui. Você vai segurar sem pôr força. Se você pôr força, ao contrário do que a bordadeira tá fazendo, ela reclama. E aí E aí E aí E aí E aí A matriz está encerrada. Por quê? Porque a parte da frente já está toda pronta. Agora, o que a gente vai fazer? A parte de trás. Como que a gente faz? A gente repete todos os passos dessa matriz. Ou seja, você vai usar a mesma matriz pra fazer tudo de novo. E quando chegar no passo de colocar essa parte, eu volto com vocês. Eu não vou repetir todos os passos lá de novo pra não ficar um vídeo muito cansativo, tá bom? Pronto, terminado o quilte. Dessa segunda parte, tá vendo? Foi tudo igual. Agora, é a hora de prender o fundo. Só que como o fundo já está preso nessa peça, olha. O fundo já está preso nessa. Nós vamos pegar o fundo e... Com a peça toda, tá vendo? E vamos prender aqui. Sem prender o forro, viu gente? Aqui a gente tem que ter o cuidado de deixar encontrar quilte com quilte nas laterais. Pra ela não ficar torta. Então, a gente tem que ter esse cuidado aqui agora. A gente vai colocar rente a essa costurinha aqui. A essa costurinha. Mas a gente tem que conseguir... Fazer a posição aqui, ó. Na lateral ficar certinha. Não ficar sobrando o tecido, não ficar torto. Então, vamos ver se essa é a posição certa. Aqui eu acho que tá bom. A gente sobe mais um pouquinho pra ficar bem rente. E vamos juntar esse fundo agora. Vamos ver se deu certinho. Olha. Tá dando pra ver? Aqui tá o restante. Lembrando que o forro tem que continuar solto, tá? Agora, nós vamos colocar que ele vai fazer aquele... Aquela finalização aqui, ó. Costurando aqui no lugar. Porque aqui fica fofo, olha. Aí ele vai assentar esse fundo aqui pra gente. Deixa o forro solto. Não pode prender o forro nem agora. Vamos lá. Vamos lá. Viram quantas camadas a bordadeira se costurou? Nosso trabalho com a bordadeira acabou. Esse passo aqui é pra facilitar. Pra quem não tem muita habilidade em colocar um zíper, ele já prende o fundo, o tamanho fica exato. Entendeu? E eu vou tirar aqui agora da bordadeira. Vou preparar a máquina de costura. Olha que bonitinho o fundo como ficou. Ela vai ficar mais ou menos assim, ó. Eu vou preparar a máquina de costura e volto com vocês, tá bom? Então, pessoal. Agora, na máquina de costura, vocês podem ver que a medida que eu passei pra vocês, olha. Ficou o lado direito assim. O lado de dentro, olha o forro. Ele tem que tá encontrando e ainda passando um pouquinho, tá vendo? Por isso que a medida que eu passei é bom seguir essa medida do forro. A medida pro tecido principal, eu cortei maior e já limpei o excesso. Se vocês quiserem cortar mais a conta sem essas sobras, pode também. Mas eu acho que pra ir na bordadeira, o tecido fica muito mais firme se ele tiver sobrando um pouco. Agora, eu vou colocar a minha etiqueta. Eu vou escolher um dos lados que eu achei que o quilte ficou melhor. Deixa eu ver. Eu gostei mais deste quilte aqui. Eu vou escolher a posição pra eu colocar a minha etiqueta. Vou colocar ela mais embaixo, mais no meio. Eu acho que vou colocar ela mais embaixo. E mais centralizada. Pra eu ver se tá centralizada, eu vou dobrar. E vou dar uma vincadinha aqui. Achar o centro da peça, olha. Eu dobrei e tô dando uma vincadinha. Eu coloquei esse negocinho aqui pra tampar a luz. Olha, eu vou fazer na industrial, que é a máquina que eu tenho usado ultimamente. Mas vocês podem fazer muito bem isso na doméstica, tá bom? Não precisa ser industrial pra conseguir fazer esse fechamento da necessaire, não. Qualquer máquina doméstica consegue. Deixa eu aproximar mais um pouco. Eu vou prender a minha etiqueta agora. Vamos colocar o cursor. O cursor é sempre colocado da direita pra esquerda. Sempre. Da direita pra esquerda. Vamos cortar, deixar um centímetro aqui, ó, pra costura. Vamos cortar esse excesso. Nós vamos deixar mais ou menos um centímetro. O zíper você pode deixar um pouquinho mais. Viram que eu cortei e deixei o zíper? Porque na hora de passar o cursor, eu vou precisar desse zíper sobrando aqui. Ó, puxa o zíper. Tá vendo? E corta. Agora sim, a gente pode unir certinho. O meu lado direito é esse, certo? Então, nós vamos colocar o cursor daqui pra lá. Vamos medir esse cursor. Se olhar as laterais aqui, ó. Esse de cá tá sobrando alguns dentes, olha. Um tá bem maior que o outro. Então, nós vamos igualar o tamanho dos dois. E vamos colocar. Acho que colocar cursor não tem segredo nenhum. Mas tem gente que ainda passa aperto com isso, ó. Eu coloco um lado, bem pouquinho, menos da metade, seguro com dois dedos. Venho e encaixo o outro lado. Ó, e empurro com esse dedo. Viu? Só que que eu vou ter que fazer aqui? Vou ter que passar direto pra fechar. Tá vendo? Retirei ele e vamos colocar de novo. Pra ele ficar centralizado no meio e ficar fechado. Ó, empurrei. Viu como é rapidinho? Agora eu vou ter que desvirar essa bolsinha. O risco de, na hora de desvirar, abrir o cursor é grande. Então, eu vou dar uns pontinhos aqui. Arredo tudo pra lá, pra eu não costurar nada disso. Arredo tudo pra lá, pra eu não costurar nada disso. Vamos lá. O tomate. Tá vendo? Fiz um pontinho de um lado, um pontinho do outro. Tá certo? Agora, eu vou desvirar. Olha. Agora eu posso desvirar sem medo, que não vai desmanchar. Tá vendo como é que ele abriu aqui? Se aqui tivesse descosturado, ele tinha aberto tudo. O que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos costurar... Forro frente com forro, principal com principal. Nós vamos unir aqui assim, ó. Pra ficar bem encaixadinho, tá vendo? Pra não ficar torto aqui na lateral. Então, nós vamos... Eu uso o clips, se você quiser pode colocar o alfinete. Bem na beiradinha, não tem problema. É esse jeito que eu tô fazendo. Não é pra costura ficar embutida. Se você não fizer assim, você vai ter que colocar viés. E aqui no fundo, nós vamos deixar uma abertura. Então, eu vou começar a costurar daqui. Deixa eu marcar pra vocês verem. Eu vou começar a costurar daqui, assim, ó. Vou deixar um espacinho, tipo... Deixa eu ver quantos centímetros eu tô deixando. Uns oito centímetros. Já dá pra eu desvirar, porque a peça é pequena. E vou começar daqui, costurar tudo ao redor e terminar aqui com o pezinho de máquina. Tá bom? Não importa se a sua máquina é doméstica. Use o pezinho de máquina da sua doméstica. Não faz diferença, tá? Eu vou usar o pezinho de máquina da minha industrial. A diferença das peças vai ser muito pequena. Ó, comecei com o retrocesso. Então, vamos. Vou virar e vou começar do forro de novo. Você lembra da marcação que a gente colocou? Aqui assim. Vou começar daqui. Eu fiz uma gambiarra aqui pra tampar a luz. Que eu não achei ainda o lugar de apagar a luz da minha máquina, nem sei se tem. Mas a gambiarra não tá dando muito certo, não. Quando a máquina costura, a luz aparece. Tá incomodando vocês aí, né? Vamos lá. Pronto. Ó. Tudo fechado. Agora a gente vai fazer a caixinha de leite. Vamos cortar esse excesso de zíper, mas não corta tudo não. Deixa uma beiradinha. Pra não correr risco dele soltar lá dentro, tá bom? Agora nós vamos cortar... Nós vamos fazer aqui, ó. Uma caixinha de leite. Acho que eu vou fazer de dois centímetros só. Bem pouquinho. A gente vai, pra fazer a caixinha de leite, a gente vai contar da costura pra dentro. Do fundo pra cima. Essa parte pra fora da costura aqui a gente não conta, tá? Então, vai ser dois centímetros da costura pra dentro, de baixo pra cima. Vai ser um quadradinho que nós vamos fazer de dois centímetros. Deixa eu pegar minha régua aqui. Vou marcar e mostro pra vocês. O mesmo tamanho de caixinha que você fizer na parte externa, você faz no forno. Então, olha aqui, ó. Uma caixinha aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Uma coisa que eu lembrei é que eu não coloquei a alcinha, né, gente? Eu não coloquei a alcinha aqui, eu separei aqui, ó. Dá tempo ainda. Olha como é que eu vou fazer. Essa é a minha frente. Eu sei por causa da etiqueta que tá aqui. Então, eu quero a alcinha do lado de cá. Eu vou recortar um pedacinho aqui da costura, ó. Vou pegar minha alcinha o tanto que eu quiser. Que fique pra fora, eu vou colocar pra dentro, ó. Não tem tamanho certo pra essa alcinha. Você pode colocar uma alcinha do tamanho que você quiser. Você pode colocar já com mosquetão. Tá vendo? Eu quero... Esse tamanho pra mim tá bom. Retinho. E vou ter que dar uma costurinha aqui, prendendo isso que eu cortei. Tá vendo? Não é bom esquecer, viu, gente? Então, fiquem atentos. Se você quiser uma alcinha, coloca de uma vez. Eu vou dar mais uma costurinha em cima dela, porque a alcinha não pode ficar desmanchando, né? Não pode ficar soltando na mão do cliente. Aqui, ó. Pronto. Essa parte que tá pra fora é descartada. A parte que ficou pra dentro é que vai ficar a mostra, tá bom? A caixinha de leite tem duas maneiras de fazer. Ou você marca os dois lados, junta assim, ó, e costura, seguindo o risco dos dois lados. Ou você pode cortar... Cortar a caixinha. Se você cortar, ela aumenta de tamanho. Igual eu cortei dois centímetros aqui, então minha caixinha de leite vai ter três, por causa da margem de costura que vai ter agora. Se você só dobrar, vai ficar exatamente aqueles dois centímetros de caixinha de leite. Deu pra entender a diferença? Se eu dobrar aqui, ó, eu marquei dois centímetros. Se eu dobrar aqui e costurar em cima da linha, minha caixinha de leite vai ter exatamente o quadrado que eu fiz. Mas se eu vier aqui e cortar essa caixinha de leite, ela vai ter um centímetro a mais. Ou melhor, a margem de costura a mais vai ser o tamanho dela. Então, como eu estou cortando, minha caixinha de leite não vai ter só o quadradinho de dois, que na verdade vira quatro. Ela vai ter um quadradinho de três, que na verdade vira seis. Seis centímetros de lateral. Olha, eu cortei. Tá vendo? E aqui eu tenho que abrir com cuidado, porque aqui a costura ficou sem retrocesso. Se eu abrir rápido, com força demais, desmancha a costura. Agora eu pego essa parte assim, olha, dobrada assim, tá vendo? E vou costurar. E um pezinho de máquina. Vou dar duas costuras. Porque aqui ficou sem retrocesso. Viram só? Agora eu vou fazer isso nas quatro partes. Prontinho. Todos os lados costurados. Olha. Tá vendo? Corta excesso de linha. Apesar de que vai ficar pra dentro. Esse é o fundinho. O que que a gente vai fazer? Desvirar. Quando você for desvirar, você vai pegar... A bolsinha vai ficar do lado avesso. Olha. Nós estamos usando aquele buraquinho que deixamos no forro, certo? Olha. Não é o lado de dentro dela que ficou aparecendo? A gente vai abrir o zíper. E viramos pro lado direito. Olha a nossa necessaire, que bonitinha. Olha. É uma forma de aumentar ela, olha. Agora ela tem profundidade. A caixinha de leite, que perfeitinha. Ela é maiorzinha, tá vendo? Olha o zíper fechando. Olha a nossa alcinha. Nossa etiqueta. E aí, gostaram? Não ficou linda? Agora, você conferiu se tá tudo certo. Você vem aqui fechar esse fundo. Não pode ficar aberto, não pode esquecer. De fechar essa aberturinha que a gente deixou pra desvirar. A gente dobra uma beiradinha pra dentro. Uma beiradinha, tipo da costura mesmo. O pé de máquina que tá aqui, ó. Você dobra. Tem gente que faz esses pontos invisíveis, a mão mesmo. Eu vou na máquina. E costuro bem rentinho, sabe? Agora sim. Tá pronto, olha. Minha necessaire tem fundo, tem profundidade. Tem estilo. É linda. E eu espero que vocês tenham gostado, gente. Aqui vocês podem pendurar um chaveirinho. Aqui vocês podem colocar um pingente, né? Vamos enfeitar a sua bolsinha, dar de presente, dar de lembrancinha pros clientes, tá bom? Ela ficou muito lindinha. Obrigado por assistir mais esse vídeo do Ateliê Jurubeba e até a próxima.